Ah, cadê o bebê? Achou! 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 Esconde, 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 esconde Nós amamos brincar de esconde, esconde Achou! Cadê o bebê? Cadê o bebê? Está atrás da cortina? Não! Está embaixo da coberta? Não! Aham! Debaixo da cama! Yeah! Achou! Achei você! Achou! Oh! Oh! Ok! Esconde, 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 esconde Nós amamos brincar de esconde, esconde Cadê o bebê? Cadê o bebê? Será que está atrás do sofá? Não! Está debaixo da mesa? Também não! Atrás do ursão? Achou! Achei! Achei você! Achou! Esconde, 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 esconde Nós amamos brincar de esconde, esconde Cadê o bebê? Cadê o bebê? Você está na sala de jogos? Não! Está atrás dos blocos de construção? Não! Ah! Atrás da cadeira! É! Achou! Achei você! Esconde, 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 esconde Nós amamos brincar de esconde, esconde Cadê o bebê? Cadê o bebê? Você está atrás da árvore? Não! Será que está no balanço? Não! Ah! No escorregador! É! Achou! Achei você! Achou! Esconde, 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 esconde Nós amamos brincar de esconde, esconde Achou! Depois de brincar lá fora, lave as mãos Depois de brincar com areia, lave as mãos Você deve sempre lavar as mãos Pra manter os germes longe Você estará saudável e limpinho Se sempre lavar as mãos Sempre devemos lavar as mãos Pra manter os germes longe Pra manter os germes longe Depois de brincar com areia, lave as mãos Após ter ido ao banheiro, lave as mãos Antes de tocar na comida Antes de tocar na comida, lave as mãos Você deve sempre lavar as mãos Pra manter os germes longe Sempre devemos lavar as mãos Pra manter os germes longe E como lavamos a mão corretamente? Hum, amorzinho Nós vamos mostrar pra você Pegue o sabão e use um pouco de água Esfregue os dedinhos e as mãos Lave as mãos Lave as mãos Bem limpinho assim Você estará saudável e limpinho Se sempre lavar as mãos Muito bom! Haha, muito bem! Cuidado com aquela pedra, pai Onde? O quê? Não, não É só um truque Oh, querido Acho que é hora de te contar uma história Havia um menino que cuidava das ovelhas Menino mais bobo que Em um dia ensolarado Sei lá porquê Pensou que se divertiria E contou uma mentira Lobo, por favor venha Por favor venha de peça Corra, corra, corra Subindo a colina um fazendeiro Veio para perseguir aquele lobo Não havia lobo nem mesmo um É só uma brincadeira que eu faço pra me divertir Ei jovem, não faça essa brincadeira comigo de novo Tá bom, eu prometo No dia seguinte às dez e meia O menino bobo decidiu mentir de novo No alto da colina ele gritou alto Lobo, lobo Só por diversão Lobo, por favor venha Por favor venha de peça Corra, corra, corra Subindo a colina o fazendeiro veio Para perseguir aquele lobo de novo Não havia lobo nem mesmo um É só uma brincadeira que eu faço pra me divertir Ei, eu te disse Não faça essa brincadeira comigo de novo Ok, eu prometo Naquele mesmo dia, logo à tarde Um grande lobo mau veio de verdade Pelo campo o lobo rastejou Para um menino assustar e as ovelhas roubar Lobo, por favor venha Depressa, não é uma brincadeira Por favor, vem agora Corra, corra, corra Dessa vez ninguém veio ajudar O lobo chegou e as ovelhas roubou O garotinho ficou muito triste Porque ele sabia que ele tinha sido mal Foi então que ele decidiu Eu nunca mais vou mentir de novo O mais importante sempre é dizer Sempre, sempre dizer a verdade Diga a verdade Diga a verdade Mamãezinha Eu estava correndo e escorreguei Eu me machuquei E agora o que eu faço pra dor acabar? Oh, vem aqui amorzinho Vamos passar água no seu joelho Vamos limpar o dodói E depois colocar um band-aid Você tem que tomar mais cuidado Quando estiver correndo, tá? Sim! Não corra muito rápido Eu vou tomar mais cuidado Obrigada mamãe Eu te amo Eu também te amo Meu amorzinho Ai! Papazinho Eu estava voando com a minha pipa Mas eu caí Obrigada papai Obrigada papai Eu te amo amorzinho Eu também te amo papai Vai brincar Vai brincar Meu amorzinho Meu amorzinho Vamos colocar gelo pra aliviar Deixe um pouquinho que vai ajudar A dor logo já vai passar Meu amorzinho Meu amorzinho Pode me chamar quando precisar de ajuda pra pegar alguma coisa Sim mãe Agora eu sei Na próxima eu vou pedir sua ajuda Pode pedir mesmo Na próxima você vai ficar seguro Obrigada Eu te amo mamãe Eu também te amo Estamos seguros Obrigada mamãe Papai por cuidar de nós Vocês fazem com os dodóis subirem Ai mais Ai mais Up Un 2 2 3 10 3 4